Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Forster Breeze, é mais um vídeo de estudo de voz com o Trove E hoje vai ser mais um daqueles vídeos onde nós vamos conversar, então né, não vai ter nada específico de Trove Trove tá sendo só um conteúdo visual, né, pra vocês terem, depois eu tô jogando o momento, tá, não é só minha voz Então vamos lá, eu gostaria de falar que tipo, nos últimos quarenta e poucos dias Ah, primeiro de tudo, eu praticamente não tô jogando Trove, os únicos, meu Deus, que animação bugada Os únicos momentos que eu tô jogando, né, caso você não saiba, é só em live ou em vídeo Fora isso, eu faço a Shadow Tower segunda-feira Os outros dias, né, e eu faço as coisinhas diárias que são... Eu logo pra pegar as coisas... meu Deus, esse lag todo aí Eu logo pra pegar as coisas diárias, né, os bolos do caos, as moedinhas lá de login Eu spawno os NPCs e eu pego os cubits diários e é isso É literalmente só isso que eu faço, mais nada Então, praticamente eu não tô jogando, só em live ou em vídeo Porque sei lá, velho, eu já jogo esse jogo há tipo quatro anos, mano Eu nunca joguei um jogo tanto tempo assim, velho, seguido mesmo assim Nunca joguei tanto tempo um jogo, mano E não sei, já tô ficando bem saturado, calma Apesar de tudo que eu vou falar, eu vou continuar os vídeos Vou continuar ainda na proporção que estão, né, numa proporção mínima Tipo, ah, não tá tendo vídeo e não teve novamente vídeo falando da live da Triumph Porque não teve nada, eles não falaram nada de novo A única coisa que eles mostram são as coisas que eu já postei, que eu já mostrei no PTS com muito mais detalhes, né Eles mostraram, acho que o Draculite novo, sendo que eu já fiz vídeo Então, tipo, nada de que eles já não tenham mostrado no PTS, né Nada de que eu já não tenha feito vídeo no PTS Então, por isso que eu não faço vídeo falando do resumo da live que eles não mostraram nada de novo, beleza? Sempre quando não tiver vídeo do resumo da live é porque não teve nada de novo Certo? Então, sei lá, velho, eu já jogo isso há muito tempo e... Ah, e apesar do que eu vou falar aqui, os vídeos vão continuar a proporção mínima Então, os vídeos mínimo, assim, de Trove vai continuar tendo, tá? E eu jogo há muito tempo e não sei, velho, eu não tô mais me hypando Porque querendo ou não, mano Infelizmente, Trove é um jogo pequeno e tá nas mãos de uma empresa pequena Nas mãos de uma empresa que não gerencia o jogo bem, que é a Trial E não é tipo um jogo que tá... Sei lá, como se fosse um... Por exemplo, Hearthstone, que você sabe que a Blizzard... Tô usando a Blizzard como exemplo só Que é uma empresa grande, que tem muito... Consegue fazer muito marketing em cima do jogo, atrai muito mais player Consegue melhorar o jogo muito mais do que, né? Do que um jogo pequeno como Trove, né? Então, não tem como... Mesmo se fosse um jogo tão grande, eu nunca ia conseguir fazer só isso Tipo, só Trove Ia ser muito difícil, velho Sempre ia tentar trazer alguma coisa nova Eu não gosto de fazer... Né? Não foi muito que me escolha, né? Mas acabou acontecendo, né? O Trove se tornar bem mais popular E não sei, velho Eu já tô ficando... Já tá fazendo um efeito contrário comigo, Trove Eu acho... Eu sinto que meus dias no Trove estão chegando a um fim definitivo Porque, tipo... Por mais que vai lançar um update novo É, mano... Sei lá, eles só lançam um update a cada quatro meses Quatro, cinco... Três, quatro, cinco meses tem um update E nesse update vem... Tipo, coisas nada de tão diferente, sabe? Nada que vai mudar tanto o jogo assim Nada que vai atrair um monte de player Sei lá, vem com uma... Coisas novas, um bioma novo E coisas novas em cima disso Montarias e... É... É isso, velho Acabou Então... Né? E sempre vai ser assim, Trove Vai ser muito difícil eles lançar alguma coisa Eles... A Triumph tá apostando só nisso, né? Nessas coisas bem básicas Então não vai lançar um... Eu não vejo muito futuro assim Não vai lançar um update que vai atrair... Meu Deus Vai fazer um marketing do caramba Vai atrair um monte de player O jogo vai melhorar muito Não Eles vão fazer a mesma coisa Vão trazer um bioma novo Coisas novas Alguma mecânica nova Raridade nova E isso Acabou Vai ser sempre coisas por aí, velho Então... Sei lá, velho Eu já tô... Mesmo com o update Eu não tô hypado de jogar não Pra ser bem sincero Eu nunca... Eu nem sei nem como eu vou reagir no update, velho É capaz... Eu tenho medo de com o update chegar Eu realmente não animar de jogar mais E... Sei lá Não jogar mais Mas enfim Eu não sei, velho O que fazer Porque, tipo Os outros vídeos que não são de trovo E as lives Inclusive que eu... Mano, as lives Coisa que eu mais gosto de fazer Mais até que fazer vídeo E... Sei lá Só que parece que cada vez menos Tá tendo... Menas... Menos... Menas não existe Tá tendo menos... Menos... Pessoa Menos pessoa Eu não sei Tá tendo menos público nas lives Normalmente são, tipo As mesmas pessoas Quando surge alguém novo O cara vê que eu não tô jogando trovo E simplesmente sai E... Sei lá, velho E as views Normalmente funcionam assim Eu posto... Às vezes tem um vídeo ou outro Que por motivos de não existe motivos As pessoas assistem um pouco mais Outros a galera não dá nem chance É... Mas... Normalmente funciona assim Eu lanço um vídeo de trovo Aí o próximo vídeo Tem umas views ok Aí vai caindo Aí eu lanço outro vídeo de trovo Aí o próximo vídeo Tem uns views ok E vai caindo Normalmente funciona assim Então eu não sei, velho Eu sinto que talvez Com o fim do trovo Meio que... Quer dizer Com o meu fim no trovo Acabe acarretando No... Fim, entre aspas Do canal Sim Você ouviu isso Eu realmente tô falando sério Porque... Não sei, velho É muito... Eu não... Mesmo se eu investisse 100% em trovo Não... É, mano É um jogo muito pequeno, velho Não tem... Eu já fiz isso Tá ligado? Eu já postei muito nisso E não... Não tem muito futuro Entende? Sei lá E não é uma coisa que eu queira fazer Eu já fui nessa dungeon Então, sei lá Eu não tô meio perdido por aí Tô bem... Bem desanimado Pra ser sincero Até mesmo com as lives Porque, mano É muito difícil, mano Qualquer coisa que... Eu sinto que o meu potencial Tá limitado Tipo, é como se... 99,9% do meu potencial Tivesse limitado Porque... Sei lá O meu público é Trove Infelizmente Bem infelizmente Então, é bem possível que... Sejamos caminhando pra isso Pra um fim O meu fim no Trove E... O meu fim, talvez, do canal Porque, sei lá, mano Eu queria trazer tanta coisa diferente Pô, Deus Penso em trazer tanta coisa diferente Mas não tem, velho Não dá view, mano Ninguém assiste É por isso que... Muitos dos vídeos Não faço, velho Sei lá E por isso que eu faço até... Não faço tantas horas de live Porque eu gostaria Porque... Vai caindo as pessoas Vai, sei lá Fazer live Fazer 10 horas de live Pra, tipo Duas, três pessoas, mano Cinco pessoas É bem difícil, mano O que mais que eu preciso falar? Como eu falei Apesar de eu estar falando tudo isso, né Por enquanto os vídeos vão continuar, então Não se desesperem E não adianta comentar, né Ah, faz vídeo de LOL Faz vídeo de isso E tá bombando Mas, mano Não O YouTube e o Twitch Não funcionam assim Ah, LOL É muito conhecido Mas, tipo Você já viu o tanto de canais de LOL que tem? Do mesmo jeito que uma coisa é muito conhecida Tem muita concorrência Então Não vai funcionar da mesma maneira Entendeu? E não... Então Eu agradeço que você queira ajudar Mas não comenta essas coisas Porque realmente... Né? Só quem já fez Só quem já tentou Só quem tá nesse meio Ou pelo menos tentou Tá nesse meio De vídeo e live Sabe como é Entende? Então, sei lá, velho Eu gosto muito de fazer vídeo De... Mano, é muito difícil Alguém Fazer tantos vídeos De jogos diferentes Tipo Alguém realmente conhecer Sei lá Os únicos youtubers Que eu conheço mesmo Que procura trazer jogos diferentes Assim Pelo menos em live Ou em vídeo É tipo O Phelps e o Alan De grande Eu não conheço mais ninguém É que normalmente É a galera em volta deles Assim, tá ligado? Porque o resto Ou nem conhece Ou sei lá, velho É minha... É minha... Eu sempre fui assim, mano Sempre Cassei jogos diferentes Em todos os lugares Sempre joguei Um monte de coisa Diferente, mano Tanto que antes de Trove O único jogo Que eu joguei por tanto tempo Foi Runescape E tipo Mesmo assim Eu joguei há tipo Dois meses e parava Aí eu parava por tipo Seis meses Aí eu jogava um mês Dois meses e parava Sempre fui assim Eu nunca Nunca Joguei um jogo Por tanto tempo, mano CS também CS Search Eu joguei muito tempo Só que mesmo assim Funcionava da mesma forma Eu jogava Sei lá As três CS Eu joguei bastante Eu jogava tipo Três, quatro meses Aí eu parava Por uns seis, oito meses Aí eu voltava a jogar Era sempre assim, velho Eu sempre joguei coisas diferentes Mesmo quando eu viciava muito Em um jogo Não durava tanto assim Entendeu? Porque eu sempre Casso Sempre procuro jogos Sempre tô lendo coisas Sempre tô vendo Sites de jogos Coisas Sempre tô Consumindo conteúdos Por aí E acabo descobrindo outros jogos Então é natural meu Trazer vários jogos Essa seria até a ideia É a ideia do canal Inclusive eu tô até Conseguindo fazer isso, né? Pode ver que Pode ver que Embora a maioria de vocês Nem vejam Mas eu tô trazendo Um jogo Um jogo Diferente Todos os dias Quase todos os dias Então, mano Sabe quão difícil é Você achar um jogo Diferente? Pode parecer fácil Eu falei Ah, tem jogo em todo lugar Não, velho Não tem, mano Jogo bom assim Que você conseguir Falar, pô Vou gravar esse jogo Vou fazer tal Não é, velho É muito, muito difícil, velho É difícil pra caramba, velho Vocês não tem noção, mano E eu tô muito feliz Porque a ideia inicial Do canal é essa Mas sei lá, velho Eu tô bem Desanimado E Com o fim do Trove, né Não sei Eu provavelmente nunca Sei lá Mesmo que Eu tivesse muito Quase nada de tempo Na minha vida Que eu meio que parasse Entregado com o canal Eu continuaria Eu não pararia Permanentemente Sempre quando desse Tempo eu ia postar Alguma coisa E até fazer um live Acho que eu nunca Vou parar de fazer isso Mas Enfim, velho Foi mais um Desabafo mesmo E Eu não sei, velho Quando eu vejo Eu começo a ver Eu gosto ainda De fazer live Inclusive hoje Vai ter live de Trove A não ser que seja Muito Tiltado com Trove Mas Pro homem Vai ter live de Trove Vai ter os 5 códigos Sorteio Eu acho que eu tenho um código Não lembro Acho que eu tenho Uns 15 códigos Que dança da hora Então Né Só mesmo um desabafo Não vou me estender mais Mais que isso Mas Sei lá O principal É que É muito difícil Fazer É muito difícil Continuar Fazer Eu queria Eu poderia fazer Tanta coisa Tá gerando Sei lá Tantos jogos Né Mas Sei lá A galera só gosta De ver Trove Eu sinto Eu sinto que É como se Eu tivesse limitado Como se Meu potencial Tivesse Tipo 90% De meu potencial Tivesse preso Então Não sei muito O que fazer Mas Tô bem Caminhando Ao ponto de desistir Pra ser bem Sincero com vocês Mas enfim Eu não vou falar mais Já passamos de 10 minutos Já tá mais Comigo falando Então é isso Eu vou ficar por aqui Não precisa deixar like Nada Quando tem esses vídeos falando É só mesmo Pra quem é do canal Né Então Né É Por isso que eu não passo like Nem nada Mas enfim É isso Se você assistiu Esse vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Que Acho que Deve ser bem chato Eu normalmente não gosto De fazer esses vídeos Mas tipo Eu preciso Porque Sei lá Pra Eu gosto de manter vocês informados Como Como eu tô me sentindo Em relação ao canal Então tipo Ao mesmo tempo Que eu tô feliz Por estar trazendo Conteúdo que eu gosto De tipo Sei lá Vários Jogos diferentes Né Se eu tivesse feedback Eu faria série Tipo De jogos mesmo Que eu gostasse Jogos bons Né Jogos Porque tem muitos jogos No canal Que eu trago Só pelo meme Assim Só pela primeira Gameplay Que as vezes é engraçada A minha primeira Reação ao jogo Essa é a principal Que eu faço A minha primeira reação Ao jogo É engraçada É da hora Mas jogos bons Se eu tivesse feedback Eu com certeza Zeraria eles Mas assim Enfim né É isso Valeu Vou ficar por aqui Chega de falar Muito obrigado Se você ouviu o vídeo Até aqui Se você assistiu o vídeo Até aqui Falou Até o próximo vídeo E hoje De qualquer jeito Tem live Às 8 horas da noite Lá no Twitch Tchau Tchau Tchau